Alô, alô, queridos, bem-vindos a mais um vídeo neste canal, bem-vindos ao Vida de Tatá. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês os produtos que foram reprovados por mim em 2021. Foram reprovados porque eu os odeio, lalá, não, gente, mas era assim, aqueles produtos que você tava com a expectativa lá em cima, sabe como é? Você tá com a expectativa lá em cima e você usa em... entendeu? Aí até te desanima a usar de novo, ou às vezes você tenta usar de novo, mas o seu ranço já tá tão aí em cima que não coisa, então. São esses produtos que aparecerão aqui hoje. Se você chegou aqui no canal agora, aproveita já pra se inscrever. Este é o canal da Vida Crespa Descomplicada, você é muito bem-vindo. Independente da sua curvatura, neste canal falamos muito de cabelo, mas tem vários assuntos aleatórios aí também. Tem vlog, tem blá, 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 tem blá, blá, blá. Tem várias playlists aqui abaixo pra você assistir depois de terminar de assistir esse vídeo. É importante, é legal, é interessante. Você me faria muito feliz se fosse me seguir lá no Instagram também. Me siga lá porque lá estou diariamente. Se você quiser trocar umas ideias, a gente troca por lá. Às vezes não respondo rápido, mas respondo todo mundo na medida do possível, tá bom? Então me segue lá também pra... A gente vai começar 2022 assim, ó. Chegar chegando, chegar chegando. Bora pro vídeo. Uma coisa que é sempre bom lembrar, sempre bom lembrar, é que este vídeo é baseado em minhas experiências e opiniões pessoais, tá bom? Esses produtos aqui não foram usados só uma vez, nem de uma forma só, entendeu? Pra eu poder vir aqui e falar com propriedade, tá bom? Outra coisa que é bom lembrar é que às vezes você ama esse produto e tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Você arrasou, faz parabéns. E às vezes o seu cabelo é diferente do meu e às vezes o seu cabelo é igual. Mas nem sempre nós vamos ter as mesmas experiências, tá bom? Vamos começar por... Vamos começar por Scala, que foi esse creme aqui. Mais cachos. Mais cachos de Scala, protetor térmico. Eu não entendi nada, eu não entendi nada. O único jeito que esse produto funcionou foi com a gelatina. A gelatininha da Scala, que é perfeita, maravilhosa. Ele sozinho deixou meu cabelo super áspero, super áspero. Não entendi. O único alívio que eu sinto é que eu não comprei potão. Eu não comprei esse potinho aqui. A diferença dele pro outro é que ele tem protetor térmico, né? Ele pode fazer coaxi, igual o potão. Mas ele deixa meu cabelo áspero. E eu não entendi por que ele tem óleo de ricino, que é legal. Ele tem manteiga de carité, que é legal. Ele tem depantenol, que é muito legal. E ele vem escrito que é para crespas e cacheadas. Tá? Tô dentro, não tô? Tô dentro, mas não funciona, gente. Pra mim não rolou uma pena, né? Porque a maioria dos escalas que eu testo funcionam pra finalizar o cabelo. Eu uso adoidado aí. Às vezes quando eu tô sem tempo e eu faço aquele coaxi no banheiro mesmo, com o Scala, eu já deixo ali no cabelo e saio pra vida e funciona. Mas esse daqui eu nem atrevo, porque meu cabelo ficou farofado e ressecado. Uma tristeza. Mas é até aqui, porque o pré-pull, né? Pré-pull, a gente tá sempre precisando fazer pré-pull. Essa belezura aqui foi muito recomendada por muitas pessoas. Muitas pessoas. Tanto aqui no YouTube, quanto lá no Instagram. Teste aí no ar. Teste aí no ar. Meu crush, meu crush, meu crush. Sei lá. Como que é? Meu crush, meu crush. Que foi esse. Meu cabelo virou uma farofa. Uma farofa. E aí, ele vem escrito aqui que você pode usar ele pra fazer coaxi. Também não deu. Não gostei. Na hora que enxaguei, o cabelo já tava seco. Não sei explicar, gente. Pra mim, não deu. Tô usando como pré-pull. Já usei algumas vezes. Misturo num olhinho. Taco no cabelo e já era, tá? Não é a questão de gostar de definir só de definição ou não. A questão é a sensação no cabelo. Você pode não definir meu cabelo. Mas também, se eu não preciso ressecar, né? Deixa um negócio maciozinho. Um negocinho que eu consigo pegar assim, ó. E não chorar, né? E não fazer... Entendeu? Deixa macio. Deixa frufru. É só isso que eu quero. Só isso. E esse daqui não me entregou. Uma pena, vai. Esse creme aqui eu preciso testar mais vezes, assim. Porque eu quero dar mais chances pra ele do que as que já dei. Que é Yami. Creme para pentear. Cachos definidos. Ele é a base de coco, glicerina e nananã. Nananã, meu cabelo deu uma falsa caspa, assim. E ficou opaco e não definiu. Assim, cachos definidos. Não vi muito. Entendeu? E aí, ah, mas o resultado não ficou tão ruim assim. Não. Mas eu paguei R$36,00. Aí daí, quando você... Eu sei que esse negócio de preço não existe. Mas não adianta você falar que você paga caro no produto e espera que ele haja mais ou menos. Quando você paga um pouco mais caro no produto, você quer a performance. Ele tem que entregar. E esse daqui, pro meu cabelo, infelizmente, às vezes que eu usei, não veio. Então, testarei mais algumas vezes. Fica de olho aqui no canal ou lá no Instagram, que eu vou comentar com vocês se eu achei, assim, um jeito melhor e tal. Mas eu quero fazer ele funcionar sozinho, né? Porque tem muito creme aqui ainda. E eu quero fazer ele funcionar, porque aí eu venho contar pra vocês como eu achei a melhor maneira de usar e blá 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 blá. Estou me sentindo muito marivai com as outras, porque eu vi esse produto aqui nos reprovados de Karol Kiyoko e Denison Diamond. Que é esse daqui. Olha, é uma hidratação noturna. Eu não vou dizer pra vocês que eu acho ele péssimo. Só que ele é tipo uns 30 reais. E é a mesma coisa que passar um escala, que é 6, e dormir e acordar no outro dia, o cabelo tá... Você entendeu? Por tudo que a linha promete, os demais produtos são tão legais, pelo que eu vejo falar aí, né? Que eu só usei o creme de pentear, eu amo. Eu esperava um negócio mais, né? Deixa o cabelo macio? Deixa. Mas são 200 gramas e 30 reais. Que esse daqui faz o mesmo. Que é aquela hidratação noturna, aquela proteção pra quando você vai lavar o cabelo no outro dia. Enfim, eu meio que não entendi. Queria um negócio muito potente. Muito potente. Ah, mas é só 30... Eu queria muito potente. Não foi. Então assim, mas é uma decepção. Não tenho ranço, não detesto. Mas, né? Queria mais. Queria mais. Esse creme aqui eu fui buscar lá no quarto da minha mãe, porque eu dei pra ela usar, porque ela meio que tanto faz, tanto fez. Mas já tava reclamando pra mim, falando que... Ah, eu gosto de feita, porque o resto eu deixo meu cabelo tudo pra cima. Que é o caso desse daqui. Ele não é um produto específico pra cabelos crespos e cacheados, mas assim, as minhas experiências com o Love Beauty and Planet foram todas muito maravilhosas. O cabelo fica muito, muito bom. E eu esperava isso da linha toda, na verdade. E aí não veio. Não veio nada de shampoo, não era top. O condicionador... Eu gosto do tônico, só dessa linha. Vai acabar, eu vou comprar outro, tá? Mas esse creme de pentear, o cabelo virou uma farofa. Uma farofa. Ele até sumiu ali no meu armário, porque... Pra quê? Eu não quis nem dar uma segunda chance. Não vou nem mentir, hein? Não vou nem mentir pra você. Não quis nem dar uma segunda chance. E dei pra minha mãe pra ver se ela faria melhor proveito. E ela também não gostou. Então, pra cabelo crespo, cacheado, não sei. Se você tem o cabelo cacheado, crespo, e usa esse aqui, ó. Crescimento saudável. E o seu cabelo tá maravilhoso, me conta aqui abaixo, que eu quero saber se de repente existe, né? Mas é uma linha que não vou comprar mais. Pelo menos essa de crescimento, não vou. Vou nem chegar perto. Então, as outras linhas eu chego perto, eu amo. Tudo pra mim. Essa daqui... Head and shoulders, cachos hidratados. Menina, assim... Fiquei pensando, coisa diferente, um negócio pra cabelo cacheado, anti-caspa. Anti-caspa é um negócio que já tem. Agora, pra cabelo cacheado... Cabelo cacheado e anti-caspa não é uma coisa, assim, super comum. Então, pensei. Eles vão entregar tudo. Vai ser a melhor experiência. Não. Não. Deixa o cabelo macio? Até que deixou. Não deixou, assim, áspero, nada do gênero. Mas... Não. A aparência do meu cabelo não me agradou, assim. Tentei de tudo. Não me agrada. Não foi dessa vez, é, de uns shoulders. Não sei. Não sei se precisava ter mais um olhinho a mais, que ele é a base de óleo de coco. Meu cabelo nem sempre gosta de coisas a base de óleo de coco, sabe? Então, foi meio decepcionante. Ele tá ali, às vezes eu ponho um pouquinho na mão, misturo com mais um monte de coisas, faço umas alquimia e faço ele funcionar, né? Mas, não. Não foi meu favorito, não. O shampoo eu até gosto. Tá ali. Ele é legalzinho e o condicionador também. Agora, o creme de pentear... Hum, hum. O último produto da nossa lista é ninguém mais, ninguém menos do que Salon Line. Ha, ha. Que testei um dia desses aqui no canal. Testei um dia desses. É recente. Ele é um gel modelador para estilização. E aí, como eu usei ele? Estilizando o cabelo. Fiz trancinhas. E aí, pensei. Cara, se a trancinha já fica top com um creme qualquer... Imagina com um gel modelador de alta definição, efeito fixação... Liberado vegano, blá 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 blá... E aí, não foi, gente. O cabelo ficou macio. E aí, mas eu passei um gel. Eu não queria só maciez. Eu queria que ele fixasse o que eu queria ali, entendeu? Que é a forma. E não fixou. Sabe? Eu prometi para vocês aí já que eu vou usar ele finalizando o cabelo, porque a maciez que ele entrega é tudo. Não vou mentir para vocês. Deixa o cabelo muito macio. É diferente de vários outros gels aí. De repente, você quer um gel que deixa o cabelo macio e você não está preocupado com fixação, né? É isso. Mas, né? Raramente você vai usar um gel só para deixar o cabelo macio. Você vai usar o gel para fixar a forma, para modelar, para... E eu esperava mais fixação desse. E não veio. É isso. Então, o vídeo de hoje foi esse. Tem pouco produto. Eu não sou uma pessoa muito polêmica. Tem pouco produto. E eu quero saber qual produto você testou em 2021 ou aí nos últimos tempos. Que você achou que ia ser tudo e foi nada. Me conta aqui abaixo. Aproveita para me seguir lá no Instagram também, que eu estou precisando de seguidor, tá bom? Deixa o like no vídeo se você não deixou até agora. Eu amei gravar esse vídeo. Foi até mais rápido do que eu esperava. Do que eu esperava. Jesus, que dificuldade. Foi mais rápido do que eu esperava. Deixa o like no vídeo. Vou pedir de novo. Deixa o like no vídeo. É importante você deixar o like no vídeo. Me segue no Instagram. Vou pedir de novo. Muito obrigada por ter acompanhado esse vídeo até aqui. Vou ser icônico. Deus abençoe você. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!